Eu salvarei todos os animais e construirei uma arca Que comece a All Noé Fala bonis e maninhas, beleza? A All aqui, então é pra vocês mais um vídeo E estejam bem-vindos ao início da nossa nova série A All Noé está no ar E sim, como vocês viram no começo do vídeo Eu serei Noé O grande Noé E pessoal, juntos aqui, a gente vai iniciar uma aventura no Minecraft Que é construir uma fucking arca gigante Pra salvar todos os animais de um dilúvio Que está prestes a acontecer aqui no Minecraft E eu adicionei vários mods, inclusive esse mod do dilúvio Então realmente vai acontecer, tá pessoal? Só não sei quando, então tem que ser rápido Talvez no máximo aí uns dois meses Pra acontecer esse dilúvio Então eu preciso ser muito rápido mesmo Na questão de salvar os animais e tal E pessoal, essa ideia aqui Caraca, tem um ursão ali já, velho Que bonito Que isso e sim, tá? A gente está com o Alex Smokes Vocês gostam muito dele E vamos domesticar todos os animais do Alex Smokes, tá? Eu só quero dizer uma coisa antes, pessoal Que é, vou pegar aqui os itens iniciais, tá? E eu queria muito que vocês apoiassem essa série, tá gente? É muito importante vocês darem o feedback de vocês, né? Pra ver se vocês gostam Sai, ovelha, desgranha Olha isso aqui, que marnita, velho Tá me empurrando aqui Ah, você vai correr, né? Tá, pessoal É muito importante, tá? Assim, vocês darem o feedback Pra mim saber Eita, o filhinho ali, ó Pra mim saber se eu continuo essa série ou não, tá pessoal? Porque ela é uma série inspirada Numa antiga série de um youtuber que eu gosto muito Que no caso é o Rezendível, né? Ele fez o Rezenoé No caso O nome igual da série que eu criei, né? E vai ser praticamente parecido pra caramba As séries, tá? O objetivo é o mesmo Só que vai mudar, obviamente, os mods E a pessoa, né? Que no caso vai ser eu agora E vamos fazer bem mais coisas, tá? Do que ele fez Já que agora Com mais mods Temos mais possibilidades, né? Já que antigamente Não tinha tantos mods assim Então, cara, por favor, apoia Apoia E quanto que eu tô pegando aqui, pessoal? Já achei o local bonito Passa na saca Ravina Caraca Tá, a gente vai começar minerando esse episódio, hein? Meu amigo Vamos ficar forte já Uma mocinha ali, ó Safada Pessoal, mas por favor, cara Sério, apoia Apoia muito Compartilhe com os amigos Vamos tentar fazer essa série Bater um patamar insano de visualização Chamar muita gente aqui pra assistir Porque é uma série diferente Trazendo conteúdos aí Antigos Que são bem inovadores, por sinal E que não tem mais isso Ultimamente no YouTube, né, cara? É muito diferente Mas ok, pessoal Vou pegar um pouquinho De alguns minérios, né? Pegar pedra Pegar carvão Ferro Essas coisinhas No caso E esses vídeos também Não vão ter muitos cortes, tá? E eu não sei se vai ser muito grande os vídeos Talvez vão ser Até uns 15 minutinhos Então vai ser um vídeo bem cru Assim, na questão de edição Vai ser realmente mais Focado no conteúdo Então vai ter bastante interação Vocês vão participar dos vídeos, tá? Eu vou fazer cantinho dos inscritos Eita preula Vai ter muita coisa Então, velho Por favor, apoiem, tá? Bom, pessoal A chama ravina Muito interessante Aqui embaixo, velho Tô querendo pular aqui, hein? Ah, e só pra constar Os créditos aí Dá ideia, né? Vai estar aí na descrição No caso A playlist inteira, né? Do Rezê Noé Que no caso A série do Rezende, né? Já que foi ele que fez Nada mais justo do que eu Dar os créditos pra ele, né, velho? Eu só tô aqui pegando E atualizando essa série Que eu particularmente amava Caralho Tem um Creeper ali Meu Deus do céu Jesus Calma, calma, pessoal Toma! Calma, calma Foi, tome! Caraca, dá sete de dano Esse machadinho, velho Ah, tem o primo dele Ele é o Jorge agora Putz grila Gente, eu tô com medo Eu tô Meu Deus do céu Confesso que eu tô meio Meio tenso aqui Meu Deus do céu Vai, Jorge! Desgranhento Tá, pessoal O Jorge morreu O Jorge e o Creeper, tá? Pelo amor de Deus Tem mais algum primo do Jorge aqui? Tem a Jorgefina? Jorgefina, minha querida! Ai, Jesus Ela tá ali, ela tá ali Tá, a Jorgefina Eu não consigo Ai, minha língua travou Eu não consigo falar A Josefina Ai, falei Josefina Será que a Josefina é fina, pessoal? Foi mal, eu não resisti Tá, ó Vamos pegar aqui a crafting table Vou fazer uma Uma fornalha Não, não, não Ah, ó Ah, meu querido Você tá uma múmia hoje? Ah, dava pra fazer uma fornalha assim He, he, boy Tá, a fornalhinha, pessoal A gente coloca aqui Já bota esse daqui aqui Sim, vou queimar minha picareta, tá? Me desculpem E vou fazer também aqui Pegar os ferros, né, cara? Velho, essa série Eu tô muito empolgado, juro Eu tô muito empolgado Pessoal Comentem, cara Comentem se vocês estão empolgados, velho Imagina a gente construindo uma fucking arca E salvando E domesticando vários animais do Alex's Mobis, cara Mano, vai ser muito legal Vamos domesticar Domesticar não, né? Pelo amor de Deus Vamos domesticar dragão de Komodo Vamos domesticar o urso Cara, vamos domesticar Jesus! Que isso, cara? Gente? Oi? Que barulho é esse? Vocês ouviram isso? Olha! Que que é isso? Gente, tem um bicho aqui Tu que me assustou, maldito Gente, vocês escutaram isso, cara? What the fuck? Cara, agora eu tô com medo Eu não lembro de ter colorado Ah, pode ser um mutante, pessoal Puts, grila Tem um zumbi mutante aqui Nossa, pessoal Ferrou que tem um zumbi fucking mutante, velho E agora? O que eu faço? Eu só tenho que saber cadê ele, né? Eu podia fazer um balde e tacar lava nesse marnito, né? O que vocês acham, pessoal? Será que a gente consegue matar? Não, não consegue, né? Pelo amor de Deus Se aparecer aqui Ele vai me dar uma só no bumbum Eu vou morrer Isso não é muito interessante, eu diria Ok, pessoal Ah, pra constar também, tá Eu estou na versão 1.16.5 do Minecraft Não é a mais recente, né? Mas é que tem mais mod Na minha opinião Então os mods mais legais estão nessa versão Por isso que eu... Opa Opa Opa, eu escutei, safadinho Vem cá, vem Vai, vai, vem Uma picaretada no coco Vai, toma Ai, meu Deus Eu tô escutando muito zumbi, cara Eu tô com medo Gente, eu tô com medo, cara Eu tô escutando muito zumbas, velho E eu sei que tem um zumbi mutante em algum lugar Ele deu uma gemida muito alta, velho Queimar agora esses frangos aqui E... Frangolão, né? Pelo amor de Deus Oh, meu Deus do céu Mais um Cara, tem que ficar forte logo Eu acho que nesse episódio, pessoal A gente ainda vai conseguir matar um fucking zumbi mutante, velho Caraca Se você tá até esse ponto do vídeo ainda Não desista, tá, pessoal? Cara, continua assistindo Eu sei que não vai ter... Jesus Meu Deus Cara, por que que tá caindo tanto zumbi do céu? Eu sei que não vai ter tanta edição nesses vídeos, pessoal Mas eu confesso pra vocês que vai ser bem legal, mano Vai ser muito divertido Assim, vocês vão... Jesus Ah Hehehe Cara, tem alguém botando ovo Não é possível Meu Deus do céu Gente, tem... Uh! Que susto, cara Meu Deus Gente, eu vou morrer? Eu vou morrer? Eu vou morrer? Cara, tem alguém botando ovo? Não é possível? Não tem outra explicação, velho Tá caindo o zumbi do céu? Mas enfim, pessoal O que eu tava dizendo é Não desistam dos vídeos, tá? Assistam eles Uh... Normalmente, tá? Só porque não tem edição Não dropa o vídeo, não Ele vai ser legal Eu prometo pra vocês, tá? Bom, pessoal Vamos ver aqui Uh... Beleza Ah, eu tenho... Enquanto eu tá queimando aqui Deixa eu mostrar alguns mods que tem pra vocês, ó Tem o mod dos mutantes Que eu falei Uh... Tem o do Tofu Craft Que é o mod de tofu Não, eu sei porque eu adicionei ele Mas tudo bem Uh... Esse aqui é do... Do Teasel, né? Pra adicionar blocos novos Tem o de lanterna Uh... No caso, né? Tem aquele mob catcher Que a gente vai usar bastante esse item Uh... Pra pegar os mobs, né? A gente tem também o Invertor Pets Que pode ser interessante pra gente Uh... Decorative Blocks Decoração O Duny Expenses Tá aqui também Então tem vários mods de guerreiros aí De... É... Mobs, né? Tem também o Aquamari Que é um dos mobs legais do mar Uh... Que mais? Alexis Mobis, né? Que é o padrão aí Uh... Que mais que tem, pessoal? Vamos ver Tem o Travels Backpack Que adiciona Backpack, né? Obviamente Uh... O Farmer's Delight Que é o de comidas, né? E no mais é isso, né? O resto é tudo Minecraft Se não me engano É, pessoal Então é esses mods que tem Não tem muito mod Tem até o mod dos mutantes também Mutante Beat Beats Mutante Mor Entre outros mods, beleza? Tem o zumbi mutante, mano Eu tô meio tenso agora Pessoal, eu tô aqui andando aqui E eu encontrei Olha... Você tá escutando esse barulho? Ó Pessoal, tem um zumbi mutante muito aqui, cara Tô escutando o barulho dele Mas eu não sei que é dele, velho Ó, vocês tão escutando? Tem um Enderman ali também Calma Pra quem tá aqui embaixo? Uh... Cheezgrila! Acabou minhas tochas Ei, sai, safado Sai! Cara, mas ele invocou muito zumbi, velho É ele que tá invocando zumbi Ai, ele tá ali, pessoal Vocês viram? Que jeito ali? Calma Calma Pega, pega a tocha Pega a tocha Pessoal, ele tá aqui Olha ele aqui Pessoal, ele tá aqui Eu achei o zumbi mutante Eu achei o zumbi mutante, velho Nossa, ele tá muito aqui, ó Pessoal, acho que dá pra gente matar ele Eu tenho lava Eu vou ficar batendo nele em cima Assim, ó Acho que ele não me pega Pega Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, seu tipo Vai matar ele Vai matar um zumbi no primeiro episódio, velho What the fuck? Ainda bem que ele bugou, né? Calma aí Aí, pessoal Beleza Queimamos ele Vamos ver se ele vai morrer Eu acho que ele vai Eu acho que ele vai Nice Pessoal, a gente matou um zumbi mutante, mano Como que funciona? Nossa, que épico Pessoal, de verdade Merece muito like de vocês Cara, primeiro episódio da série Matamos um zumbi mutante E já pegamos a arma dele, velho Caraca, eu dei muita sorte, velho Que que é isso? Tá, pessoal Peguei mais uns 300 carvão aqui Vou pegar E peguei mais 300 ferro também Eu vou dar uma boa minerada Nessa caverna aqui, tá? Se eu não cortar aqui Vai ficar muito grande o vídeo Então, vou dar uma boa minerada aqui, pessoal Vou rapelar ela inteira E assim que eu terminar tudo Eu retorno com vocês Tá? Para mostrar o que eu consegui pegar, né? Então, eu já volto Bom, pessoal Eu voltei aqui Eu consegui pegar bastante coisa Para falar a verdade Ah! Cara, como eu odeio Creeper, velho Que susto, cara Do nada veio o Creeper, velho Meu Deus Eu não estava pronto para isso, não, velho De verdade Bom, enfim Eu voltei aqui Nem lembro o que eu estava falando, cara Peguei 25 ferros E 55 carvões Eu acho que está um número bom já Dá para a gente ficar full iron, pelo menos E, cara Eu acho que aqui, ó No local que eu estou Essa é minha casa, velho É um local bonito Assim, aqui, principalmente O Creeper cagou tudo, né? Mas Eu queria um lugar plano E aqui é meio plano, né, velho? Se a gente for olhar para o mapa Oh! Tem um portal aqui Eu vou lá depois, hein? Perto de um rio, né, cara? Eu vou tentar achar um oceano, pessoal E assim que eu achar um oceano Eu volto com vocês Por quê? Porque no oceano, cara É... Já vai ser até melhor para a gente, né? Porque a gente vai conseguir Criar a arca Lá na água já Direto, entendeu? Então eu vou fazer isso, pessoal Vou caçar aqui um oceano E a gente vai morar À beira do oceano E eu achei um negócio ali, hein? O que é aquilo ali? Se eu cortar Deixa eu dar uma olhada Aqui, esse trem aqui, pessoal Parece ser uma coisa promissora, velho Vamos ver Eu vou agora explorar isso aqui Porque sim, o vídeo vai ficar um pouquinho grande Tá? Me desculpem Quem não gosta de vídeo grande Mas eu tô curioso Eu tô curioso Toma aí, pessoal Eu vou fazer uma picareta Picaretinha Picaretinha Jesus Fui! 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 Toma, toma, toma! Ai! Ai! Ok Faz aqui a picaretinha Pessoal Por quê? Porque é picaretinha Mas dá pra gente quebrar o spawner, né? Pelo amor de Deus Quebrei Putz grito Tem um baú ali, pessoal Tem um baúzão ali Nossa, eu espero que tenha uma coisa muito épica nesse baú, velho De verdade Meu Deus, cara É rave Ai! Mordeu Me mordeu Para! Meu Deus do céu Gente, é É muito zombas Porque que tem Tanto zumbi no mundo Aí, boa Caraca, velho Eu tenho que comer carne podre Cara, deve ter mais esse mob de pão Jesus Cristo Que eu fiz Ah, tá Fui eu que fiz isso Caraca, esse aqui é um local muito épico Vou fazer o seguinte, pessoal Vou deixar esse local aqui Para a gente explorar no próximo episódio, velho Vamos ver o que tem dentro do baú Olha! É, não é muita coisa útil, não Para falar a verdade A Fire Aspect é bom A Fire Aspect, eu gostei É, mas fora isso, pessoal Não tem nada de bom Não vou levar a batata e a cenoura Porque pode ser interessante Para a gente domesticar algum mob, né Mas, pessoal Eu já vou finalizar esse primeiro episódio por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Eu vou explorar esse local aqui já Porque parece ser um local bem promissor Mas eu não vou explorar sozinho Eu vou chamar um participante, provavelmente Para me ajudar a explorar, né Para ver se a gente acha alguma coisa E vamos tentar domesticar um animal já Amanhã Vamos ver, né Amanhã, no caso No próximo episódio, né Não esqueçam, provavelmente, de apoiar bastante com o like, tá, pessoal Se vocês curtiram essa ideia E nos vemos aí num próximo vídeo Valeu, falou Tchau 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 Tchau